Música Gente finíssima, vocês são acalorados, de bom coração, isso é muito importante, são pessoas boas, fiquei muito contente. Sucesso a vocês, que é um bate-papo descontraído, e que com o tempo, obviamente, que como tudo amadurece, certamente que o trato das informações que virão serão de grande relevância para a comunidade. Isso é muito importante. Essa é a nossa intenção. É bacana, e a coragem também de fazer um informativo dessa natureza, diante de tanta coisa que a gente tem aí. E aqui, pelo visto, no Pod, My Brothers, não teremos fake news em hipótese alguma. Jamais. Isso é muito bom. A ideia é essa. Tudo tem fonte. Sem mentiras, a vida é curta. Sem mentiras. Sandro, para um advogado que está se formando agora, o que você fala para o cara? Onde ele tem que se meter? Nos livros? Nos estudos? Mas se você tivesse que dar um conselho, vai por aqui que está mais fácil, vai por ali, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Eu tinha um professor que dizia, não saia da universidade e monte seu próprio escritório. O que pode ocorrer de você ficar olhando a sua mesa o resto da vida. E não aparecia em ninguém. Não. É uma coisa meio traumática, né? Eu não sei, porque eu disse que eu não ia trabalhar, estagiar com ninguém. Eu fui meio aventureiro. Só que eu fiz o oposto. Um pouco... Um pouco antes de me formar, eu já comecei a pensar no meu escritório e eu acabei agregando outros advogados para virem trabalhar para mim. Então, juntos, né? Trabalhar para mim, não. Trabalhar junto comigo. Você tem seis, né? Você tem uma equipe? Seja na assistência judiciária, no qual eu fiz quase 15 anos de minha vida. Eu não faço mais hoje, não por uma questão, não é nem só de tempo, mas é por outros afazeres que depois de quase três décadas militando nisto, eu tenho que pensar um pouco em mim também, não me distanciando do direito. Mas, então, basicamente, eu acho que é importante uma assistência judiciária, trabalhar com alguém para criar uma experiência, porque o trabalho pode ser traumático. É, essa é a grande verdade. Traumático e pode lhe trazer problemas que não são só de ordem financeira, mas como de outras ordens também, porque, afinal de contas, o profissional advogado, ele lida literalmente com o problema aflitivo do próximo. E na área criminal, as maiores mazelas humanas, né? Crime de sangue é uma coisa que não se mexe sem vontade. Esse é o meu conselho. Saiba primeiro, antes de colocar a mão no bisturi. Se não pode cortar e não saber conter a hemorragia. Aí não é uma coisa para ser feita. O? 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 O?